Fala, galerinha! Titio Will está aqui, para que a gente possa fazer essa pré-aula. E essa pré-aula tem como finalidade a semelhança de triângulo, perfeito? Então, vamos trabalhar aqui, semelhanças de triângulos. Eu desenhei dois triângulos, eu desenhei o triângulo ABC e o triângulo de vértices DEF. E aí, a gente vai provar para vocês, a gente vai mostrar que eles são triângulos semelhantes. Por que eles são semelhantes? Por quê? Primeira característica que faz com que eles sejam semelhantes, que a gente consegue observar. Se vocês observarem, nós temos aqui, o ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo F, perfeito? Então, os três ângulos que eu tenho no primeiro triângulo são idênticos aos três ângulos que eu tenho no segundo triângulo, perfeito? Então, a gente consegue perceber que nós temos uma congruência, uma semelhança de triângulos aí. E aí, com essa situação, os lados vão ser nada mais, nada menos do que proporcionais. É como se eu tivesse dado um zoom, ou como se, de repente, eu estivesse fazendo uma redução de uma figura. No caso aí, é o triângulo que a gente está, o nosso objeto de estudo. Então, eu tenho lados homógros que são proporcionais. Como assim, professor? Se eu parar para analisar, o lado AB, que começa no vértice A e termina no vértice B, é proporcional ao DE, perfeito? Ah, professor, o lado AB pode ser proporcional ao lado DF? Gente, não, porque o ângulo que o vértice A forma é idêntico ao ângulo que o vértice D forma. E o ângulo que o vértice B forma é idêntico ao ângulo formado pelo vértice E. Então, o lado DE é proporcional ao lado AB. Da mesma forma, o EF é proporcional ao BC. E o FD é proporcional ao CA. Eu poderia ter feito a situação contrária, igual eu botei para vocês, AB sobre DE, BC sobre EF e CA sobre FD. Então, gente, se eu dividisse, igual a gente mostrou aí para vocês, se a gente fizesse a razão entre o lado AB e o lado DE, eu encontraria o mesmo valor que se eu fizesse a razão entre o lado AC e o DF. Então, está vendo? Foi o que a gente botou aqui. Eles são proporcionais. Essa razão aqui é idêntica a essa razão, que é idêntica a essa razão. Vocês estão percebendo que a gente está fazendo razões entre lados homólogos. Então, são proporcionais aí. Por exemplo, se eu tivesse pegado essa figura aí, ABC, esse triângulo, e tivesse dado um zoom nele, quando eu dei um zoom de forma idêntica para os lados, eu vou ter a mesma proporção de um lado para o outro. Perfeito, gente? Então, eu tenho semelhança. Ah, e se for idênticos, a razão vai ser o quê? A razão vai ser um. Belezinha? E daqui a pouquinho, a gente vai falar nessa pré-aula, a gente também vai desenvolver com vocês a constante de proporcionalidade entre a área, do perímetro. Tudo isso a gente vai desenvolver com vocês nessa pré-aula de hoje. Perfeito? Então, gente, eu tenho duas figuras, nada mais, nada menos do que proporcionais. Elas têm os mesmos ângulos, o mesmo formato. Perfeito? Então, eu tenho a semelhança de triângulo que a gente está mostrando para vocês aí. E aí, o que a gente pode mostrar? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Que exemplo é esse? Eu trouxe o triângulo ABC e o triângulo DEF. Beleza? E aí, a gente olhou para a figura, percebeu que eu tenho um ângulo de 95. Opa! Eu tenho um ângulo de 95, tenho um ângulo de 35, tenho um ângulo de 50. Da mesma forma, eu tenho um ângulo de 95, 35 e 50. Se eu pegar a razão do lado AB, olha aqui, AB vale 10. Então, 10. E dividir, ou seja, pelo lado DE, 10 dividido por 5, eu acho, duas unidades. Perfeito? Agora, se eu pegar, olha esse lado aqui, BC. Ele forma um ângulo de 35 e ele forma um ângulo de 50. Então, esse lado vale 14 unidades. Vou no triângulo, ao lado, e vou procurar esse mesmo lado que seja correspondente. O lado que forma um ângulo de 35 e 50 é o 7. 14 dividido por 7 também é 2. Olha, vamos lá. O CA vale 8. E os ângulos formados por esse lado é o 50 e 95. O FD também é 50 e 95. Vale 4. Então, quando eu faço, está vendo? A gente está provando aquilo que a gente mostrou aqui no slide anterior, na página anterior. Perfeito? A gente fez as razões e as razões são a mesma. Então, aqui o que aconteceu? É como se eu tivesse reduzido cada um desses lados em duas unidades. Mas eu mantive o quê? Os ângulos. Perfeito? E aí, embaixo, eu botei que o ângulo AD, chapéuzinho. O ângulo A é igual ao ângulo D. O ângulo B é igual ao ângulo E. O ângulo C é igual ao ângulo F. Perfeito? Fizemos isso. E aí, gente, a gente tem um teorema fundamental da semelhança de triângulos. O que ele me diz, gente? Vamos falar assim, a grosso modo. Daqui a pouco a gente fala o que eu escrevi aqui para vocês. Se eu pegar uma reta qualquer e fizer, fazer com que ela seja paralela a qualquer um desses lados. Paralela a qualquer um desses lados. Não tem a paralela à base, professor? Não. Qualquer um dos lados do triângulo. E ela vai interceptar, ou seja, ela vai cortar os outros dois lados. Se ela é paralela a um dos lados, ela vai interceptar os outros dois lados em pontos distintos. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Vamos ver se vocês concordam com o Titio. formou esse triângulo 1, que é o pequenininho, e formou, gente, esse triângulo 2 aqui, que é o grandão. Só para que vocês possam observar esse azul aí. Perfeito? E aí, pensa com o Titio. Como é paralela, lembra o que a gente tem lá do resgate das retas paralelas cortadas por uma transversal? Vamos resgatar aquela ideia. Esse ângulo aqui escorrega, escorrega, é igual a esse ângulo aqui. Olha, pensando na mesma situação, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui é comum aos dois. Perfeito? Aos dois triângulos. Então, gente, toda vez que a gente faz isso, toda vez que a gente fizer uma reta paralela a um dos lados do triângulo, nós vamos formar um novo triângulo que vai ser semelhante ao triângulo original. Perfeito? E aí, o que eu botei para vocês? Toda a reta paralela a um lado de um triângulo que toca os outros dois lados em dois pontos distintos determina um triângulo semelhante ao primeiro. Esse é o teorema fundamental. Beleza, galerinha? Então, lembra. Semelhança de triângulo. Eu preciso ter ângulos congruentes, ângulos iguais. Perfeito? Aí, essa razão de proporção, a proporção entre os lados vai ser proporcional aos lados homólogos. Perfeito? Então, vem com o titio aqui. Como garantir que dois triângulos são semelhantes? Eu tenho três casos. A gente não vai ficar focado nos casos. Perfeito? Primeira situação. Se eu olhar para um triângulo e observar outro triângulo, e eu encontrar ângulo-ângulo. O que é o ângulo-ângulo? Dois ângulos iguais. Digamos que eu tenho o ângulo de 70 e o ângulo de 40. E olho para o outro, 70 e 40. Consequentemente, o terceiro ângulo vai ser igual para os dois. Por quê, professor? Gente, vamos lá. A soma dos ângulos internos não é 180? Então, se eu tenho 70 e 40 em um ângulo, num triângulo, 70 e 40 vai dar 110. 70 e 40 no outro, 110 também. Se eu tenho 110 aqui, 110 aqui, logo vai faltar 70 aqui, logo vai faltar 70 aqui. Consequentemente, eu tenho ângulos correspondentes, ângulos iguais, ângulos congruentes. Perfeito? O segundo caso. Se eu observo que eu tenho um lado, digamos aqui, um lado, o ângulo e o lado. Se eu percebo a proporcionalidade desse... Aí eu fiz esse aqui de azul e vou fazer o outro de vermelho. Pá, pá. Só observando isso. Se eu perceber aqui que eu tenho uma proporção para esse cara, para esse cara. Esse ângulo aqui é idêntico ao alfa e esse ângulo aqui é idêntico ao alfa também. E aí eu tenho uma proporção para esse aqui e esse cara aqui também. Opa! Como se estivesse duplicado. Perfeito? Opa! Eles são semelhantes também. Perfeito? E aí a mesma situação se eu tiver lados proporcionais. Se eu tenho aqui, pá, pá, pá. Perfeito? Aí a gente faz aqui, ó. Ó. Aí se eu pegar isso aqui, copiar e vou botar aqui do lado, botar aqui mesmo. Vou lá. Ó. Trouxe para cá. Só que aí, ó. Ó, ó. Vou dar um zoom, hein. Ó. Quando eu dou um zoom, o que acontece? Está vendo? Eu aumentei os três lados da mesma forma. Deixa eu jogar minha janelinha lá para cima aqui, ó. Uf. Então, o que aconteceu? Eu tenho semelhança de triângulo nesses caras, nesse terceiro caso também. Então, eu tenho esses três casos. Eu preciso trabalhar esses três casos? Eu preciso saber? Vai me cobrar esses três casos? Pouco provável uma prova de cobrar esses três casos. Mas que você entenda que você... Há uma forma de você perceber que os triângulos são semelhantes. Perfeito? E aí, vamos lá. Gente, lembra que eu falei da semelhança de triângulo? Que eu falei que eu ia desenvolver com vocês as razões? Pensa com o distil. Eu tenho uma razão K. Ou seja, eu tenho uma razão de dois, duas unidades. O que aconteceu? Eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo DEF. Beleza? E aí, o que eu tenho aí? É como se eu estivesse aumentando, dando zoom. Perfeito? E aí, o que vai acontecer com o meu perímetro? A razão entre o perímetro do triângulo 1, vou botar aqui, triângulo 1 para o triângulo 2, se a razão entre os lados do triângulo 1 para o triângulo 2 vale K, a constante de proporção entre os dois, a proporcionalidade é como se ele estivesse dobrando, triplicando, quadruplicando e assim por diante, a do perímetro vai ser K também. Essa razão continua sendo K que as alturas, as medianas, as bissetrizes, que são lá que a gente fala que são as sevianas de um triângulo, lembra que a gente estudou sobre sevianas? Então, as alturas, as medianas, as bissetrizes, elas vão ter também a mesma razão. A razão entre elas, de um triângulo para outro... Ah, professor, me dá um exemplo aqui, vamos desenhar uma altura que vai ser um pouquinho difícil... Tentei desenhar a altura relativa a este lado, vou tentar desenhar a altura aqui relativa a este lado. O que é uma seviana? Vocês já estudaram, a seviana é aquele segmento que liga do vértice ao lado oposto, ou formando um ângulo de 90 graus, ou dividindo esse ângulo em duas partes iguais, ou dividindo o lado em duas partes iguais. Aí seria altura, seria bissetriz, ou seria mediana. Então, essa razão entre esse segmento aqui, sei lá, P, AP, e o segmento DP, ela também vai ser... Essa razão também vai ser de K. Perfeito? A razão continua sendo a mesma, a razão encontrada entre os lados. E a razão entre as áreas, professor? Aí, da área, toma cuidado, porque a razão encontrada vai ser K². Beleza, gente? Então, o que eu queria com vocês desenvolver nessa pré-aula? Eu queria mostrar para vocês, dar nessa pré-aula para vocês, um entendimento para que a gente possa desenvolver melhor isso na nossa aula presencial ou online. Aqui é só aquela pincelada, para que vocês possam ir para a aula desenvolvendo melhor esse assunto. Beleza? Então, semelhança de triângulo, eu preciso necessariamente ter três ângulos, tanto do triângulo 1 quanto do triângulo 2, ou congruentes, idênticos. Perfeito? E aí a gente vai achar essas razões proporcionais, essa proporção entre esses valores aí. Belezinha, galerinha? Então, o que eu queria mostrar para vocês de forma sucinta, de forma rápida nessa pré-aula, para a gente não gastar muito tempo de vocês e não ficar cansativo, era isso. Então, gente, beijão, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Tchau.